Oi aí, meu grande povo brasileiro e todos mais aí que devem estar assistindo esse vídeo. Eu só queria, assim, desabafar um pouco, sabe, a respeito de ter nascido num país maravilhoso como o Brasil, de tão rico em belezas naturais, com tanto potencial de ser um país de primeiro mundo, como, assim, pode ser comparado em termos de beleza e tudo. Eu diria, ele poderia ser uma Austrália da vida e tá sendo governado por idiotas, idiotas gananciosos, corruptos e letrados, entendeu? Despreparados, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, os presidentes, os candidatos à presidência, geralmente eles têm que ter ido pra uma ótima escola, ter se formado até em Harvard, you know? Ter vários cursos superiores, tem que ser um cara muito bem qualificado. No nosso país, o cara diz, eu sou do povo, eu sou do povão, eu vim lá da Rocinha tal, comi cuscuz minha vida toda, ou então só vivi de fubá, entendeu? Eu sou do povão, eu sei que é sofrer, eu sei que é ser pobre. Gente, a pior erro que a gente pode fazer é colocar um coitado no poder, é dar poder pra uma pessoa que nunca teve poder na vida, que nunca teve uma vida qualificada, uma vida boa, elevada. Assim, você pega um cachorro passando fome e aí você põe um prato de carne na frente dele, você acha que ele vai querer dividir essa coisa aí com o resto da cachorrada aí? É ruim, hein? Ele vai querer comer aquela porcaria toda sozinho. Assim também, você pega o cara diz que é do povão, que é um coitado, você tem que falar assim, pelo amor de Deus, não, não. Sabe, as pessoas que escolhem isso são pessoas também, coitadas, que pensam assim que ele vai se simpatizar com a situação delas, tá errado. Nosso político, nossos políticos são um bando de corrupto vagabundo, entendeu? Não salva um, passando a mão na cabeça de delinquentes, transformando o nosso lindo país num país de bosta. Antes era o país da maravilha, o país maravilhoso. O país, antes as pessoas falavam futebol, agora não é nem o país do futebol. Agora não é nem isso. Da última aí já perdeu as capas do mundo, mandamos a nossa presidenta tomar no cu. Agora o mundo todo sabe a baixaria que é o nosso país. É a vergonha mundial, me desculpe, mas eu gostaria de ter orgulho e falar assim, sou brasileira, sou brasileira com orgulho. Mas eu sinto muito, não dá pra fazer isso, gente. O pessoal dá gagalhada na sua cara. Eu tenho vergonha, eu tenho falado que eu sou, sabe? Qualquer coisa. Eu falo que sou de South America. Eu sou do sul do Brasil. De onde? Eu evito até falar. Se der pra poder, eu até fico mudo, eu começo a me engasgar. E aí eu não quero nem falar de onde que eu sou, porque eu sinto muito. Eu espero que isso mude um dia, mas no momento tá difícil. Não tá saindo, não tá saindo mesmo. Nossos políticos têm que tomar vergonha na cara, entendeu? Parar de enfiar o dinheiro do povo no bolso, investir na educação, nas escolas públicas, no futuro do nosso país. O nosso país precisa de muita educação. De muita, de muita, de muita educação. Porque o nível lá de educação tá precário. Tá péssimo, infelizmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.